Mamãe Liliana, comporte-se direitinho na escolhinho, na escolhinho, na escolhinho, na escolhinho. Tá bom. Que faça muitos filhinhos. Mas mamãe, que foi filhinho? Linha. Crianinha, esse é o Fueycer. Pui. Ele vai ser oceano. Ele não é uma gracinha. Nem é. Cacá, cacá, cacá. Cacá. Cacá, oto. Olá, o Scofiam Bailey.